Música Muito bem-vindo! Muito obrigado! Sempre maravilhosa, linda, atenciosa. Sou seu fã. Ah, eu sou seu fã também. A maquiagem boa sempre ajuda, né, gente? A luz também. Eu que diga, se não fosse os filtros, às vezes, né? Ó, o Davi, ele é bem descomplicado quando a gente fala em pintura. Então, hoje, você vai ensinar? São vários efeitos. Sim. Na verdade, o que eu acho maravilhoso nesses pincéis a castelo é que eles desenham. A gente não precisa se preocupar muito com, claro, com o nosso dom, a gente tem. Porém, os pincéis ajudam completamente, porque eles têm leveza. Os cabos são anatômicos, ou seja, você pega com facilidade. E eles já vêm com efeitos prontos. Então, eu faço borboletas, eu faço xadrez. Por exemplo, vou começar fazendo um xadrez aqui. Posso? Aqui nós temos dois tipos de xadrez, tá vendo? Pra quem trabalha com filete, sabe que, ó, é dificílimo você fazer tracinhos finos. Aqui eu já tenho quatro de uma vez, Claudinha. E aqui, dois. Um mais grosso e um mais fino. Então, olha, se eu... Que máximo! É excelente. Esse efeito que você tá ensinando no MDF, a pessoa pode reproduzir em outras superfícies. Em telas, madeira, vidro, onde você quiser. Você pode, depende do substrato que você trabalhar. Aqui eu vou fazer um xadrez colorido, Claudinha, ó. Tá bom e baixo assim, meninos? Olha, o Leandrinho tá falando assim com a mãozinha pra você ver um pouquinho mais. Quero que você preste atenção a duas cores, ó. Magenta e azul. Eu já vou fazer, ó, Claudinha, um xadrez. Ó, pra quem conhece um filetado sabe que não é fácil você fazer traços muito finos, né? Com esse pincel, ó, você já consegue ter quatro tirinhas da mesma cor. Que máximo! Olha isso, Claudinha, que fácil. Olha isso, que fácil. Olha isso, que fácil, ó. Ele já desenha sozinho. Ele já dá o acabamento que eu quero. Olha isso, que fácil. Pincel, o nome dele é xadrez? Isso daqui, ele já faz um xadrez. Esse xadrez, ele tem quatro filetes, digamos assim. Mas tem um outro xadrez, Claudinha, que ele tem um filete mais grosso e um mais fino. Eu vou fazer esse daqui, ó, em dois tons diferentes. Olha isso daqui pra quem trabalha com pintura country. Que fácil. Olha isso. Olha que fácil. Olha, eu faço isso. Eu não conhecia esses pincéis. É maravilhoso isso. Olha isso daqui. Olha que bárbaro da minha. Olha esse de borboleta. Eu sou apaixonado por esse pincel. Ó, deixa eu aproveitar e falar então. Quem tá em casa fala, nossa, pincéis castelo, eu quero mais referências. Eu quero conhecer ainda mais. Gente, é só entrar no site pincéiscastelo.com.br e no Instagram também, arroba pincéiscastelo, que eu sigo direto. Com certeza. Pincéis Castelo, né? Porque o Instagram sempre alimenta o nosso cérebro, traz dicas. E eles estão com uma linha nova, eles se renovaram. Já eram muito bons. Sim. E se renovaram, ficaram melhores ainda. Como se isso fosse impossível, mas foi, né? Sempre. A Castelo, eu sou fãzão. Há muitos anos, eu sou fã por isso. Porque eles trazem novidade e principalmente facilidade. E modernidade. Você é um cara, não vou dizer chato, não é ele? Eu sou chato, sim. Você assim, não é como é que fala a palavra, gente? Exigente. Exigente, boa. Me salvou, salvou minha pele. Mas eu adoro. Quando eu vou falar com o Sérgio, ele sempre vem com novidade. É isso que eu amo. Você fala, Sérgio, quero que desenvolva uma linha assim. Sérgio, um beijo pra você, viu? De meu e de toda a nossa equipe da Vitrine Aprenda e Faça. Olha essa borboleta, Cláudia. Deixa eu ver. Eu não vi nada. A gente tava falando e eu não vi nada. Vamos começar. Olha, eu fiz a parte de cima dela. E eu já vou fazer a parte de baixo da borboleta. Olha isso. Olha que facilidade, ó. Eu quero uma borboleta mais dupla, com outras cores. Olha que fácil isso, Cláudia. Olha isso. O próprio pincel desenha. Pra quem pinta, ele já desenha. Olha isso, Cláudia. Eu posso fazer a borboleta dos dois lados. Ela já tem um efeito pronto. Olha que fácil. Olha isso. Esse pincel é o chanfrado? Não, ele é um pincel borboleta. Ah, olha. Isso fica paradinho. Tá vendo, gente? Olha que lindo, gente. Ele já vem com desenho. Ele já tá anatômico pra isso. Que máximo. Olha que lindo. Você faz o tamanho que você quiser. A borboleta com dupla, a borboleta tripla, com três cores, quatro cores, do jeito que você quiser. Ou seja, o pincel facilita. Esse pincel triângulo, uma outra plaquinha, pra quem quer fazer um girassol, por exemplo. Pegou as duas cores do girassol, a carga dupla, duas cores. Olha isso daqui, que legal. Ó, ele já faz a pétala. Deixa eu hidratar, porque ele tá um pouco durinho. Ó, ele já faz a pétala do girassol. Olha isso. Que coisa, Davi. Ó, amarelo. Eu quero só em amarelo. Eu intercalo as pinceladas. Olha que fácil. Você trabalha com o pincel ao seu favor. Você não tem que só saber pintar. Você pode criar efeitos diferentes. Eu consigo trabalhar com esses pincéis no tecido? Claro, no vidro, na tela, onde você quiser. Olha isso, que fácil. Olha, estão vendo o desenho do pincel? Fica paradinho, mostrando. Olha que máximo, gente. Aí eu quero uma era com arabesco. Eu que adoro arabesco, né? Pela minha história, você sabe que eu adoro arabesco. Olha esse pincel, gente. Olha o desenho dele. A parte mais fina e a parte mais grossa. Olha isso. Esse chama-se arabesco. Esse daqui foi um... Quando lançou, eu fui, assim, o primeiro a usar muito. Quando foram lançados esses pincéis? Eles já têm um bom tempo, mas agora com essa renovada que a Cacacea Ludeu, eles estão vindo com um cabo mais anatômico, eles estão vindo, sabe, um pouco mais... Já tem algum tempo que tem, mas eles estão vindo completamente modernizados. Uma roupa de festa mesmo. Totalmente. Olha isso, Claudinha. Começa fininho, aperto e puxo. Olha, eu vou fazer do outro lado para aparecer mais. Olha isso. Eu quero começar o meu arabesco. Vou hidratar. Olha isso. Por uma outra plaquinha para facilitar. Olha, eu começo fininho. Acho que dá para ver daqui, né? Ó, bem fininho. Aperto e puxo. Olha isso. Sensacional. É que como eu quero mostrar de cima, ele dá para fazer arredondado. Olha esse formato, que lindo. Ó, aí sim saiu o arabesco total. Ó. A pessoa em casa, né? Ela pode começar a treinar. Quem nunca pintou na vida, tendo esses pincéis corretos, sai pintando. Totalmente. Você é professor, dá várias aulas. As suas alunas, seus alunos de uma forma geral. Quando começaram a pintar com esses pincéis... Amam. Elas começam a ter mais segurança. Mais segurança. Entendeu? Por exemplo, você quer fazer um matinho quando você quer... Você fez uma decopagem. Você não precisa ser artista trabalhando com tela. Você pode ser quem trabalha, por exemplo, com MDF. Fez uma decopagem. Mas você pega um pincel desse daqui, ó. Um pincel leque. Ele me ajuda a dar um efeito, olha. Onde, com facilidade, eu quero fazer um matinho onde eu vou trabalhar. Olha que fácil. Olha isso, ó. Esse é o leque. Olha que sensacional. Olha que fácil. Ele pode... Você consegue fazer árvores com esse pincel leque. Então, ele ajuda para quem faz tela. Ele ajuda para quem faz madeira. Ele ajuda para quem pinta vidro. Eu adoro pintura de vidro queimada em forno. A gente consegue dar efeitos e trabalhar sobre uma aplicação. Então, são realmente pincéis que facilitam muito a nossa vida. Fantástico. Porque eles desenham, entendeu? Eles já vêm com... Eles já vêm com aquilo que você quer fazer. Isso facilita na nossa criatividade. Eu quero uma borboleta. O pincel borboleta te facilita para que você depois venha com o pincel filete e só dê um acabamento. Na sua borboleta, você vai juntar, olha, as suas eras. Olha isso. Então, você trabalha com facilidade, mas exercita principalmente o hábito da pintura. Então, ele nos... Eu acho que ele solta a nossa criatividade para a gente criar muito mais. Sabe o que é bacana? É ver o brilho nos seus olhos trabalhando com esses pincéis. Eu amo. Eu sou fanzão da Castelo e eu acho que facilita muito. E a gente, como pulverizador, né? A gente tem que trazer novidades e coisas realmente que facilitam a nossa vida. Facilita a minha que já pinta. Imagina a sua que ainda nunca pegou no pincel. Então, experimente que vale a pena. Gente, para conhecer mais, entre no site. A linha creme tem efeitos mais diversos. Pincel, borboleta, era, arabesco. Muitos outros. Muitos. Tem o reiki, que faz uma cestaria maravilhosa. Tem vários formatos de arabescos. Vários formatos de xadrez. Então, tem uma variedade gigante para que você consiga deixar o seu artesanato, sua pintura cada vez melhor e profissional. Castelo.com.br. Até a linha escolar deles é formidável. Maravilhosa. E o Instagram, arroba, Pincel, Castelo. Também no Facebook e em redes sociais de uma forma geral. É Castelo. Você é o rei. Ah, imagina. Olha, a vitrine do artesanato, ela é uma grande loja virtual. É uma loja virtual fantástica. Você entra lá, você encontra diversos materiais. Você que ama artesanato. Dentre esses materiais, nós temos uma linha, várias linhas, na verdade, de pincéis Castelo, né? Referência no mercado. No caso aqui, gente, a linha creme é essa que está aqui. Ó, chamada. Vamos lá. Pincel chato, está à venda. O língua de gato, que é esse aqui. Chanfrado. Pituar para extensa é formidável. Gostava do meu dedinho apontando? E esse é o filete. São pincéis que a gente tem que ter em casa. Porque vocês estão vendo que tem tamanhos, dimensões variadas. E assim você consegue obter efeitos variados também, né? De acordo com o tamanho da sua pintura, uma área menor, uma área maior. Você tem que mudar os pincéis. A linha creme para efeitos e acabamentos é fantástica. A linha azul é muito versátil. Está aqui no meu apoio, Cláudia. Aviso o povo que a linha azul é para cerâmica, vidros, telas, tecido. Você que adora uma boa pintura em tecido, papéis e muito mais. Vamos lá. Redondo. Esse aqui é o Mop. O Mop chanfrado. Chato. E língua de gato. Até rimou. A venda na nossa vitrine do artesanato. Pincéis Castelo. A vitrine do artesanato pega essas grandes marcas e fala, vem junto. Vamos somar. Vamos fazer parceria. Para comprar os pincéis Castelo, é só ligar no 0800 380 2000. Ligação gratuita para todo o Brasil. Gente, podem também mandar um WhatsApp. Tem uma gente bacana lá esperando vocês para comprar a linha creme, a linha azul. O Zap da vitrine 11 966 335 510.